E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Eu sou cruel, é porque todo mundo trabalha no ruim, mas o sol não me custa por ela. Eu não quero fazer a dança agora, nesta velha minha tia, ela chega em cima, te acordar, foi ver, não vai, ver, nasci, tua, soma chegou com a limpa pra fazer, guarda aí, só que eu não uso, só que é Tuparói. Mara, meu mano, eu tenho balas de canhões, eu já ouvi várias vezes, dá menos vezes na sala de espada Tuparões. O check-se-se do Tuparões, eu comprimento e o truou lá, ela tá do meu lado e depois que você ta até o pé dentro da linha, você vai parar na barriga do plato, eu não vou parar por aí, fé! 体au,体au,体au,体au,体au,体au! E aí tempo? Em segunda? No, como tem? Não, não, não! Tá bom! Apenas daqui dentro do que eu tiver,low, a filha doivity só que eu não vou inventaria. A CIDADE NO BRASIL Jovem Pan, todos eles já são únicos e não colocaram A gente não colocou a palavra, mas ele volta Mara-lau, vamos passar a usar parte da galera aqui Eu emprostei um pouco caído, entrei um dos cantores e do mestre E o pensamento, eu não te pego, você tem que transporte 5 do grupo caiu, é um caralho, você se respeita muito por favor Armas eu não vou ter que passar minha visão abençante Porque eu sou mundial e minha pandemia vai ajudar Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Não pode ser que eu me venha, mas eu não sei que eu venha. Você é o menor que tá aí, mas eu todo dia. Eu acoloco e eu não vou me venha, mas eu vou me venha. Eu acoloco a minha coriciano, às vezes é melhor para você apanhar por esse vídeo. Eu acoloco a minha coriciano, e agora eu não vou me venha, agora eu não vou me venha. Vai tentar amanhã todo o bicho. Se eu vi o banheiro, tá ligado? Eu vou estar toda a fuga. Eu vou ficar o meu amor bem, eu vou ficar o meu amor bem, eu vou ficar em fazer o meu filho. Eu vou ficar o meu filho. Eu vou ficar aqui fazendo o filho. É que é uma das aulas com essa, digo o nome do Marmão e cada filho já vi. É se eu ficar se do bicho, vou lá no limite e não há rima, você não tem tudo de ver. Você está ligado o meu nome, eu deixei toda a noite. Eu vou estimar o seu dinheiro agora. Poxa, eu vou fugir. O que é senhor? Não me importa, você não me engano. Se eu voltar em 4 graus, eu te vou ganhar verdade. Aplausos Vai ficar tudo na luta, vai ficar tudo na luta Vai ficar tudo na luta, vai ficar tudo na luta Vai ficar tudo na luta, vai ficar tudo na luta Vai ficar tudo na luta Prefile em 3, 2, 1 Sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção Que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do EF O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar Por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Maloqueiro que nem o clauque Emborairo que nem oYeah 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Rima, ah Nem diz falque mano Eu vou te bater Um Tem uma coisa agora só pra te dizer Um Mano agora mano É uma turma free Benzema, Finn e Júnior Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza Só fala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César Mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Tô verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1 Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Você joga igual o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí Meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês Eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você é meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode ir pra meu mano Você é bem slow Só que o Cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que mano Eu sou mais verdadeiro Quero que se falta o Messi Sou o melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Cala tua boca meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Put line na cara Receba Pega essa porra pivete Mano Você tá na cruz Decorando e roubando Minha gima Acho que é o Alan Jesus Então Minha punchline receba Ele disse Minha punchline receba Só que mano É sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história No free Igual é no futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras E ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Até que eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado N é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste em sábado E agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Pode ter certeza mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara meu mano Mano você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu já ensino minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Porque ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos cara é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apolo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho Barulho Yeah 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 Bem muda a camisa com o olho tampado na minha titana e um monte de mil O quê? Caralho Caralho Bate-se cara no drill Bem muda a camisa com o olho tampado na minha titana e um monte de mil Bate-se cara no drill O quê? Bate-se cara no drill Yeah Eu mato esse branco no drill É Eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja eu te bato em qualquer lugar do Brasil É Ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano eu faço improvisado Você tá muito acelerado você pisou num canto e nada Sabe muito bem mano que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Ah Eu tomei sua para o seu drill Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro x1 o Dudu Cante você perdeu Ah Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu to acelerado eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu Agora mano pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano Pode pá truta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei a batalha é contra mim Mano você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho eu tô na tua frente Cante é competente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado o Cante está muito fraco Por favor Quer batalha comigo? Ah vai tomar o seu cu Eu incluo vocês três de vez Não importa se for no ES em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada RimaSolo HD aqui Tamo junto É nóis